Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Jane conversa com Simeone e Caruxa e ela diz que parece que o grupo André vai voltar em Lili. E ela ainda comenta que os crias não vão gostar muito, menino. Mas aí Simeone fala que eles não estão nem aí para que Natália saiu. Por ela ter sido eliminada, porque até Tomzão foi desrespeitoso em ter aceitado o convite de André para ir para o rancho. Ela diz que não era para ele ter aceitado, porque ele que botou Natália para fora. E aí pessoal, o que vocês acharam disso? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos. Valeu e até o próximo vídeo! Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário. Deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima! Tchau!